Fluminense 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 Aquela fase anterior ainda da Sul-Americana, três zagueiros contra o defensor e três zagueiros contra o América, no jogo seguinte Fluminense não foi bem no primeiro tempo Foi totalmente ao contrário, foi super bem no primeiro tempo e eu queria saber o que você analisou, principalmente na vantagem do Fluminense no início da partida nos primeiros 35 minutos A questão da forma de jogar acho que o time tem que ter mais de um sistema, mais de um posicionamento e de repente utilizar de acordo com a estratégia dos jogos Eu coloquei três zagueiros porque fomos bem no último jogo, porque deu um pouquinho mais de tempo de treinar no comando anterior com o Abel também haviam jogado bem a não ser aquelas últimas partidas ali mas vinha jogando bem, já tem o hábito o costume de jogar assim e também porque entendemos que a bola parada da Chapecoense é muito boa, jogadores altos dois zagueiros muito altos Leandro Pereira também e a gente se protegia disso e poderia fazer gol também numa bola erguida na área e eu achei que o time jogou muito bem deu poucas chances para o adversário principalmente no primeiro tempo era normal que a Chapecoense que vinha de resultados importantes aqui pegando um Fluminense um pouco desgastado, vindo na quinta-feira jogando na altitude o campo aqui é muito pesado pela chuva que no segundo tempo viesse para cima e trouxesse algumas dificuldades mas eu achei só que poderíamos não ter levado o gol o gol, talvez a Chapecoense pudesse fazer em outras ações com mérito mas uma bola parada nossa se levar ao contra-ataque nessas circunstâncias foi a única cobrança os jogadores estão de parabéns assim o time além de ter jogado bem foi uma superação em relação ao desgaste físico do último jogo da Sul-Americana Você entrou no vestiário dizendo quem disse que não ganha aqui né que teria que ser analisar as primeiras vitórias do Fluminense aqui na Arena Condá desde 2014 e para efeito de tabela a importância desses três pontos Com todo o respeito à Chapecoense isso ali é aquele desabafo de vestiário né nós sabíamos que o Fluminense nunca havia ganhado aqui e o que eu disse aos jogadores é que talvez pessimistas que não estivessem preparados puxa então vai ser difícil não vamos ganhar mas já que a gente estava preparado e muito mobilizado concentrado para o jogo eu falei é a grande oportunidade então da gente modificar isso né e felizmente deu certo nos deu uma condição melhor melhor na tabela o time pouco a pouco vai melhorando vamos agora nessa semana preparar bem para o jogo do Grêmio que é fundamental aí na caminhada O Fluminense passa por dificuldades pelo menos é o que tem informação financeira mas você consegue separar muito bem isso como é que será essa sequência aqui para frente Marcelo? É, essas dificuldades elas são são óbvias né são públicas também eu acho que é necessário resolver porque isso acaba refletindo um pouco dificultando embora em momento algum nenhum jogador chegou reclamando de um treinamento de uma viagem de uma concentração e a gente sabe que a diretoria é composta por pessoas de bem que estão buscando essa solução e a gente espera que seja o mais breve que eu acho que vai colaborar aí na sequência Marcelo, um pouco estava falando sobre o esquema de hoje que foi o 3-5-2 né como é que faz para o treinador que tem uma preferência que tu já falou pelo outro esquema para lidar com isso porque quando joga com o 3-5-2 pelo menos nas últimas vezes o Fluminense teve um desempenho muito bom né como é que faz para adequar a preferência do treinador com as características dos jogadores e não seria melhor definir um esquema e ir com esse mesmo esquema para os outros jogos quando você define um esquema o adversário já vem preparado para aquilo né ele já sabe como joga várias vezes eu joguei muito tempo Cruzeiro, Palmeiras e próprio Curitiba com 4-2-3-1 mas com uma movimentação grande né podendo dentro do jogo você modificar no caso do Fluminense eu acho que o treinador tem que adequar também as características dos jogadores nós teríamos dois zagueiros muito rápidos e um mais técnico que é o Gu então esse casamento ele tem sido melhor do que a linha de 4 porque acaba o time ficando um pouco mais exposto então está indo bem e eu vou a partir de amanhã pensar em de que forma a gente vai jogar com o Grêmio Eu queria que tu falasse sobre o Everaldo que foi um jogador que o Fluminense trouxe agora faz poucos meses assumiu a titularidade fez dois gols nos últimos dois jogos quais são as características o que o Everaldo agrega para o time do Fluminense? Everaldo foi um grande achado achado assim no bom sentido no sentido mais positivo da palavra que ele era do São Bento eu vi jogar umas duas vezes ele me agradou e nós buscando ali no Fluminense alternativas de contratação chegamos no nome dele ele... diríamos que é um trabalhador um cara intenso no dia a dia que já tem uma amizade muito grande com os outros jogadores embora esteja há pouco tempo no clube e chegou, se sentiu à vontade se tornou titular por mérito e talvez por coerência do treinador também e está nos ajudando muito estava jogando bem e não fazia gols agora já são dois gols em dois jogos sequenciais além dele tem o Mateuzinho tem o Marcos Júnior são jogadores que serão importantes aí para a gente no desgaste estar modificando também Para encerrar da minha parte Marcelo a gente tem lido muito o material dos colegas do Lossos.com eles trazem não sempre antenados nas informações a última aqui eles falaram sobre a questão dos atrasos salariais que muitos jogadores têm ajudado os funcionários que têm mais um salário mais na média assim do povo brasileiro inclusive pagando conta ajudando financeiramente eu queria saber a tua palavra como comandante, chefe o que você achou dessa iniciativa se você também fez isso? Não, o que eu sei e que todos sabem é que está atrasado e são dois meses e pouco e que a diretoria está correndo atrás para resolver já teve uma conversa longa com os jogadores e eu acho que até esse momento não teve nenhum reflexo no campo nos jogos nos treinamentos porque a gente tem um grupo muito profissional e muito comprometido eu não tenho certeza disso que se estão pagando contas isso não chegou a mim mas é... a gente sabe que a qualquer momento aí vem uma novidade resolvendo isso eu acho que esse time pode ainda render mais porque acaba é... podendo refletir podendo talvez na concentração do jogador dentro do campo pode falar só sobre o último jogador o Luciano que também vem de uma sequência né... ele hoje é o titular do ataque e o que ele sentiu preocupa para o próximo jogo foi um problema que pareceu ser na coxa né... ele tinha reclamado no intervalo do jogo um pequeno desconforto assim... parece que não é contusão porque até ele queria continuar e ele é um jogador experiente para saber disso que é uma... uma lesão uma contratura uma... apenas um desconforto e... ele tá jogando bem tá... o time tá andando bem assim porque ele faz a... a vez lá na frente de referência mas sai também para servir os colegas então nesse momento é... a tendência é repetir o Luciano jogando nessa função